Bambam e a mamãe e filha estão se divertindo comendo juntas. Bebê não gosta. Mamãe levou o bolo para o bebê mas ele não gostou e ficou enjoado. Mamãe pegou o delicioso frango, mas também não quero deixar Bambam e a Ana com raiva. Bebê saiu chorando. Ela estava triste e preocupada pensando porque seu filho tinha tanta preguiça de comer. Quando o bebê Bambam viu a atraente mesa de comida, ele gostou muito. O menino deseja comê-los. Help me! Help me! Olá! O menino correu ao alfaiate para pedir ajuda. Você quer fingir ser Bambam e Ana Bari. Agora vamos começar com a maquiagem do rosto. Bebê ganha-se para a mineral. Em seguida, pede os lenços. O rosto do bebê está tão sujo. Náusea. Eles tiraram óculos para colocar no bebê. Em seguida, use spray de tinta branca para mudar a cor da pêlpa branco. Use o pincel para aplicar uniformemente ao redor da área dos olhos. Pinta parte do corpo. Pinta parte do corpo. É isso. O pelo branco está feito. Oh, o arco está faltando. Limpe todas as coisas sobre a mesa. Bambam e Ana Bari está ansioso pela mesa de comida de Bambam e Ana. Hora de tricotar. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O pila tricou? Uau! Um lindo laço foi tricotado. É totalmente como Bambam e Ana Bari agora. Bambam Bari saiu rapidamente para executar o plano. O menino pulou na cadeira com cara de fono olhando para Bambam e Ana. Uau! Bambam e Ana pensou que era seu bebê. Então ela ficou muito feliz. Ela sem dúvida alimentou bem o menino. O próximo é comer de novo. Ok! Ah, Bambi, abre bem a boca. Oh, meu Deus! Agora estou chocada ao ver que o meu bebê come demais. Estou chocada ao ver que o meu bebê come demais. Ela pediu ao seu filho para parar agora. Oh, meu Deus! Não, meu Deus! Não, não! Não, não! Leite derramado na minha cara! Oh! Oh! Foi revelado! Ah! 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 Obrigado.